E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Jiu-Jitsu Play, eu sou o Dinho Wallen e desta vez bati um papo super descontraído com o campeão mundial faixa preta Roberto Satoshi, um brasileiro que vive no Japão e faz o maior sucesso por lá. Espero que você goste da entrevista, não se esqueça sempre de dar o seu joinha, compartilhar o nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. E vamos para a entrevista! E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Jiu-Jitsu Play, esse aqui é o programa Jiu-Interview, o programa onde a gente entrevista os feras, os tops, os faixas pretas melhores do planeta, legal? Galera, olha só, nessa entrevista super especial eu estou trazendo uma prata da casa, ele é brasileiro, olha só, campeão mundial, campeão europeu, campeão de Abu Dhabi, campeão asiático, esse cara ganha tudo. Ele é da Bonsai Jiu-Jitsu, uma das mais tradicionais escolas do Jiu-Jitsu brasileiro, Roberto Satoshi. E aí, bom! Obrigado Satoshi, aproveitar que você está no Brasil, logo logo você volta para o Japão, obrigado pelo convite aí, por ter aceito, muito bom ter você aqui. É isso, eu que agradeço, obrigado aí a vocês pela oportunidade, fico feliz de fazer uma matéria aí falando da academia sobre mim um pouco também. Legal. Satoshi, você, os faixas marrom e preta te conhecem muito mais do que a nova geração de Jiu-Jitsu, branca, azul e roxa. E você é, de fato, um dos atletas de maior talento do Jiu-Jitsu brasileiro, hoje espalhado pelo mundo. Faz sucesso hoje no Japão, ganha tudo por lá e por aqui também, pelo planeta todo, né? Me diz uma coisa, como é você ter difundido o Jiu-Jitsu no Japão de uma das mais tradicionais escolas do Jiu-Jitsu brasileiro, que é a Academia Bonsai? E isso foi um desafio, como é que foi a sua chegada no Japão até o sucesso que vocês fazem hoje lá? Então, na verdade, quando eu subi ao Japão, eu era faixa roxa ainda, né? Eu tinha acabado de ganhar o Mundial, estava com a faixa roxa acho que fazia um ano, mais ou menos. E era engraçado, porque quando eu fui pra lá, muitas vezes eu ganhava os campeonatos de lá e quando eu lutava pra fora, bastante gente me perguntava, porque todo mundo conhecia meu pai, faz os campeonatos paulistas, então todo mundo me via desde pequeno nos campeonatos paulistas. E foi engraçado, porque quando eu comecei a ganhar os campeonatos pra fora, como pan-americano, europeu, até mesmo quando eu ia pra Abu Dhabi, bastante gente me perguntava, ah, onde você treina? Eu falava, ah, na Bonsai do Japão. Aí todo mundo, nossa, mas no Japão tem treino pra você? E isso foi uma coisa que eu comecei a me incomodar um pouco. Porque na verdade, tipo, o Jiu-Jitsu, assim, é lógico, a família Grace difundiu e tudo mais, mas o Jiu-Jitsu, uma da maior origem dele é o Japão, né? Então eu queria mostrar pro mundo ainda que o Jiu-Jitsu do Japão é forte. E hoje, graças a Deus, competindo de faixa marrom e preta, eu consegui mostrar pro mundo inteiro que eu consigo participar de campeonatos grandes, ser campeão e continuar treinando no Japão, pra mostrar que lá a gente tem um potencial muito grande. Legal, Satoshi, não tem como não vincular o Jiu-Jitsu, a tradição, o sucesso que você faz hoje no Japão e dentre todos os amantes do Jiu-Jitsu, o link com o seu pai, o mestre Adilson. Não tem como fazer isso. Ainda é sua inspiração? É uma pergunta meio óbvia, é lógico que é, mas qual é o link que você tem emocional? Porque a gente tem, vou até, joga um, produção, põe na tela aquele gesto famosíssimo que você faz, né? O pessoal tá acompanhando isso aí, esse gesto que você faz antes da luta. Me diz qual é o link, o que o seu pai ainda representa quando você vai entrar em cada luta. Ah, na verdade, assim, tipo, graças a Deus eu sempre tive bastante destaque em esporte, assim. Todos os esportes que eu fazia, até mesmo na escola, futebol, vôlei, eu sempre me destaquei. Eu sempre ganhava os campeonatos, até mesmo quando era individual, quando era em grupo. Mas a única coisa, tipo, que eu ganhava, assim, que eu via o maior orgulho do meu pai, que eu via meu pai falando, tipo, esse é meu filho, era quando eu ganhava algum campeonato. Podia ser, tipo, um paulista, podia ser um pano americano, qual campeonato que fosse, eu via que ele tenha aquele orgulho maior. Então, tipo, eu sempre tive vontade de dar esse orgulho pra ele. E até mesmo com meus irmãos, eu sempre gostei de desafios, né? Quando eu tinha mais ou menos 14 anos, na época, assim, que na verdade eu era infanto B, infanto juvenil, eu sempre gostei de lutar de adulto, pra, tipo, me desafiar mesmo. E uma vez, eu lembro até hoje, quando eu lutei de adulto, eu perdi a luta meio que rápida, assim, com minuto e meio, mas na verdade eu era infanto juvenil e lutei de adulto. E quando eu perdi a luta que eu fui finalizado, eu lembro até hoje que eu olhei pra arquibancada e eu vi o Marquinhos e o Dai, e eles estavam torcendo. E quando eu olhei pra eles, eu vi que, tipo, eles falaram, putz, que pena, perdeu. Mas, tipo, eu vi uma cara meio, tipo, de tristeza deles. Marquinhos e o professor Dai, também junto com a professora Yukari, são os famosos Souza Brothers. Aí, quando eu vi essa tristeza, eu falei, pô, cara, eu não posso dar essa tristeza pros meus irmãos toda vez que eu vou lutar. Aí, toda vez que eu luto, eu tento dar um melhor de mim, porque eu vejo também, tem até várias fotos minhas. Quando eu ganho, que eu olho pra arquibancada, eles estão comemorando como se o título fosse deles. Me fala sobre o gesto, de onde saiu essa inspiração? Então, na verdade, todo mundo vincula isso com o Super Saiyajin, pelo fato de eu ser japonês, ter o cabelo arrepiado. Mas, na verdade, cara, meio que começou naturalmente. Tipo, quando eu tava meio nervoso, que eu ia lutar, eu falei, caraca, eu vou lutar o campeonato, não sei o que, tô na final. Aí, tipo, pra dar aquela desestressada, eu dava isso. Mas, aí a galera começou a vincular, nossa, parece o Super Saiyajin, começou isso daí tudo. Bem, no Jiu-Jitsu você já é uma estrela, não tem nem o que ficar. Agora, MMA, você vem se destacando. Você tá fazendo boas lutas lá no Japão, é o top evento de lá? É, o Hellfighter, ele começou agora, levou o Kron também. Então, tipo, é um evento que tem difundido bastante lá no Japão. É uma outra coisa que eu queria poder representar o Japão novamente. Do mesmo jeito que, graças a Deus, eu pude mostrar que a potência de Jiu-Jitsu no Japão é forte, eu quero mostrar que a potência no MMA também tá forte. Então, por isso que eu dei essa migada pro MMA. Tem o meu irmão também que luta o Hellfighter, que ele é o atual campeão de 77. Tem o Kleber também, que é o nosso aluno, que ele também tem dois cinturões aí nos eventos, tanto no Japão como na China e na Rússia. E eu fui pro MMA, mas por causa disso, que eu vi eles lutando, eu falava, caraca, esse negócio é da hora, né? Não deve ser tão difícil, né? É, aí, vou te falar, cara, antigamente o Jacaré falava que treinar MMA é mais fácil que o Jiu-Jitsu. E eu pensava, pô, o cara é louco, tá tomando porrada na cara, como pode ser fácil? E hoje em dia, eu realmente vejo que MMA é mais fácil mesmo. Porque, queira ou não, são ali três rounds de cinco minutos. E hoje em dia, se você lutar, pô, mundial, você tem que fazer cinco lutas com os cinco melhores do mundo, cara. Tipo, luta de dez minutos, então você vai pensar, porra, eu tenho que ficar treinando, lutar uma hora com os melhores do mundo. E queira ou não, vale tudo, você luta ali quinze minutos. Quando é pra próxima luta? Eu vou ter agora, dia doze de março, eu vou lutar mais a semifinal do GP da minha categoria, do Real Fight. Aí, ganhando essa luta, eu entro pra disputa de cinturão categoria 70kg. Muito bom, então a gente vai ficar na torcida aí, de olhinhos ligados, pra torcer por você, né? Parabéns, ligado a isso mesmo. Satoshi, quem tá te apoiando aí? Quem são os seus patrocinadores aí? Graças a Deus, hoje em dia, eu tenho um patrocínio forte no Japão, que é a Buterie, que é a marca que tá comigo há mais aí de dez anos. A Halio, que é uma marca de suplementos. A Caneco Tecocho, que é uma companhia lá do Japão que tem apoiado eu, meu irmão e o Kleber também. E, graças a Deus, esses tempos eu fechei com a Caveira também aqui no Brasil. E, graças a Deus, eu vou poder difundir a Caveira lá no Japão, que é onde a marca ainda não conseguiu chegar. Satoshi, deixa agora uma mensagem aí pro público brasileiro, pro seu fã que quer te acompanhar. Pô, galera, primeiro eu queria agradecer a todos vocês aí que mandam mensagem, dá uma curtida lá no Facebook, no Instagram. Pode ter certeza que, às vezes, eu não consigo responder pela quantidade de mensagens, mas eu fico muito feliz. Me desculpe a galera aí também, nesses dois últimos anos eu fiquei meio ausente de algumas competições. Tava com alguns machucados, agora também operei o olho, tive que ficar um tempo parado. Mas pode ter certeza que esse ano eu vou voltar nas maiores competições. Vou mostrar a força da nossa academia, tanto aqui no Brasil como no Japão. E vou fazer barulho ainda nessa categoria leve, que não tem dono não. Muito bom. Deixa pra gente suas redes sociais, Facebook, Instagram. Ah, não tem segredo, é meu nome mesmo, Roberto Satoshi, já é o Instagram. E Facebook, a fanpage também é Roberto Satoshi Normal, dá pra achar lá na página pessoal e na fanpage. Tenta adicionar na fanpage, porque minha página pessoal tá lotada, eu não consigo adicionar mais ninguém. Satoshi, muito obrigado mais uma vez pela visita ao Brasil. Eu sei que não é sempre, você não pode vir muito, mas quando vier, fale conosco. Muito bom ter você aqui. E é isso galera, esse foi o Roberto Satoshi Souza, da Bonsai Jiu Jitsu. Espero que você tenha gostado, não esqueça de dar o seu joinha, compartilhe nosso vídeo e se inscreva em nosso canal. Até! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL